É muito comum chover no inverno, né, gente? E essas chuvas nesse período têm contribuído para a redução do número de queimadas. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, por exemplo, vem registrando um número inferior de queimadas neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Outono e inverno são estações propícias para o aumento no foco de incêndios em florestas e áreas urbanas. No entanto, este ano o período está atípico, pois vem registrando incidências de chuvas, o que evita que essas queimadas se propaguem. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas, Tenente-Coronel Fábio Mera, a média de focos registrados no município está dentro do previsto para o período. Em Três Lagoas, nossa situação é confortável, estamos dentro de uma média histórica na região. Incêndios em terrenos baldios, que é na área urbana, é algo que é cultural. A gente orienta todas as pessoas a não queimar lixo. Juntem, a prefeitura tem um serviço próprio de coleta. Então, graças a Deus, dentro da nossa região, nós atendemos até esse período, algo em torno de 30, 33 ocorrências envolvendo incêndios, tanto na parte urbana quanto na parte florestal. Visto que no estado todo, nós temos algumas ocorrências de incêndios florestais, principalmente na área de Corumbá, que está demandando um esforço da nossa corporação. Inclusive, militares e viatura do nosso quartel aqui de Três Lagoas está em Corumbá realizando esses combates. Segundo o comandante, a atuação dos bombeiros tem sido intensificada dentro da área operacional do batalhão. Nós temos Brasilândia e Três Lagoas como sendo nossa área operacional. Realizamos atividades de prevenção e de combate a incêndio também. Juntamente com as empresas, que nós temos as florestas plantadas, com suas brigadas, atuamos em conjunto para eventuais incêndios florestais, seja na área de rodovias ou nas florestas plantadas. Três Lagoas é a região conhecida como Cinturão Verde, pois existem diversas florestas de eucalipto que atendem as indústrias de celulose instaladas aqui. Com a falta de chuvas, o risco de incêndios florestais são grandes. Porém, este ano, o número de incêndios florestais em terrenos baldios em Três Lagoas tiveram a queda, como apontam os dados do Corpo de Bombeiros. Um comparativo realizado pelo Corpo de Bombeiros de Três Lagoas aponta que no ano passado foram registrados 313 incêndios em vegetação durante todo o ano. Já incêndios diversos, como amontoados de lixo, foram 13. Já nos primeiros seis meses de 2022, foram 34 incêndios em vegetação e dois incêndios diversos. De acordo com o comandante, uma das recomendações para evitar incêndios é que o proprietário mantenha o seu terreno limpo. A população, a área urbana, mantém os seus terrenos limpos. Os proprietários que tenham imóveis com terrenos que não haja edificação, mantém a vegetação limpa, sem lixo. A prefeitura, inclusive, multa esses imóveis. Para a área florestal, área que seja rural, os proprietários têm que garantir a segurança com aceros, limpeza do local, uma brigada de incêndio florestal com equipamentos mínimos. Isso tudo ajuda o Corpo de Bombeiros Militar e o meio ambiente em relação aos incêndios florestais. E esse tempo seco também é propício para que incêndios assim ocorram? Já estamos chegando na época da seca e da alta temporada. Em junho para julho começa a secar o tempo, setembro, agosto, setembro é o período crítico. Então, todo cuidado é pouco na parte de prevenção. Estamos na fase em que o proprietário dos imóveis tem que garantir a limpeza do local. E na área rural, o manejo do fogo, existe a questão da queimada controlada, que não é um incêndio. Então, o proprietário rural pode fazer esse manejo. Porém, o órgão ambiental tem que autorizar esse tipo de queimada e o Corpo de Bombeiros Militar também toma ciência por meio de uma declaração de que ele possui medidas de segurança para realizar essa queimada controlada.